Finalizamos aqui uma corridinha em plena sexta-feira e um grupo inteiro aqui no Green Verde ganhando dinheiro. Cachorrinho aqui com grana, uma apostinha em corrida de cachorro e aqui embaixo os resultados do pessoal puxando grana da corretora. R$83,00, R$1.250,00. Aqui embaixo mais R$66,00 e tamo junto. FUTmilionario.com para você adquirir aí o seu curso e aprender a operar as estratégias e participar do grupo do Telegram, de todo mundo aqui, literalmente. É Green Green o dia inteiro. Tamo junto. FUTmilionario.com. Jogadores, eles entram pelos seus respectivos túneis, vêm até o centro do campo e fazem todo esse protocolo aí. Pegou a bola o dono do jogo, que é o árbitro Esteban Ostoic, um uruguaio, é um trio uruguaio. E aí a imagem e o som da torcida do São Paulo reencontrando a língua de noite. Bola em jogo para você ligado na Globo. Saída dada, São Paulo com a bola. De trás de Valência, passe feito pelo Sornosa, lance perigoso, sai do gol, Thiago Golpe. E o chute que vai direto para fora. Conversei com o Rô. Certo, ficou na cara do gol, dá o cruzadinho, o goleiro bate na bola. O juiz dá pênalti. Não foi o... Ele parte, pé esquerdo na bola, bateu. Fui o gol! Reinaldo! Gol do São Paulo! Gol para abrir caminho para o São Paulo! Dentro da grande área. E a jogada ficou na sequência para o time do São Paulo. Foi brincar de novo pelo gol! Gol! Daniel Alves! Gol do São Paulo! Gol do São Paulo! Gol do São Paulo! Não trabalhou ainda o Volpi. Essa vem lá para dentro, toque de cabeça para fora, linha de fundo é só tiro de meta para o time. Deve fazer o cruzamento. Até porque... Que nada! Meteu no gol e deu trabalho! Na esquerda, com a Ayala, faz o cruzamento, a bola bateu no Vitor Bueno e deu o trapo. Diniz arrumou, tocou, na direita, um chute cruzado do Zunino. A bola foi meio desviada. No instante que o Hamilton apita o fim do jogo, porque o São Paulo estava no ataque, é por isso que... O Peru, dia 31. Bola em jogo, prova ser ligada na Globo aqui no Morumbi. Começa o segundo tempo de... Da LDU, botou lá dentro o Surnoça, a bola perigosa, pode ter pegado a mão. A tabela com o Pato. Bateu, pegou! Chutou bem, chutou firme, pegou! Duro na bola, jogou ele. Cruzamento por baixo e o gol do Igor! Igor Gomes, gol do São Paulo! De pé em pé. Tá na bola, volta no Daniel, arrumou, pé direito na bola, essa foi pra fora. Como você se sente, amigão? Vintão, ganhou 42. Qual o curso que tu fez? Fala comigo. Cult milionário. Ah, e sim, eu gostei, hein? Resultadozinho. Jogo, nem sei o que aconteceu, mas o cara aqui do curso ganhou um troquinho. Tamo junto, começou com 500 pila ontem. Já botou aí 190 no bolso. Tamo junto, gurizada. Tchau, tchau, tchau.